Olá, esse é o canal Ildo Pulsini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz, este é o canal Ildo Pulsini. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. E estamos realizando a leitura do livro de David Yongcho, A Quarta Dimensão, parte 3. O poder criador da palavra falada Há certos passos que devemos dar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhe a respeito do poder criador da palavra falada e porque seu uso é de grande importância. Certo dia, estava tomando café da manhã com um dos mais famosos neurocirurgiões coreanos. Ele me contava de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele Doutor Xô, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês pastores realmente têm poder porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então, eu sorri dizendo Sei disso há muito tempo. Como descobriu isso? Perguntou ele É coisa recente no mundo da neurologia Respondi-lhe Que o doutor Tiago me havia ensinado Quem é esse doutor Tiago? Interrogou ele Foi um dos médicos famosos dos tempos bíblicos Há quase dois mil anos Respondi-lhe Em seu livro, no capítulo 3 Nos primeiros versículos O doutor Tiago define claramente a importância da língua E do centro da fala O neurocirurgião ficou completamente pasmo A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi A língua é o menor membro do nosso corpo, mas pode dominá-lo inteiramente Então, esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo Que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre o seu corpo De manipulá-lo de maneira que bem desejar Disse ele Se alguém diz Vou ficar fraco Imediatamente Todos os nervos recebem essa mensagem e dizem Ah, vamos nos preparar para enfraquecer Pois recebemos instruções da central de comunicação De que devemos ficar fracos Então, em seguida Ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza Se alguém diz Ora, não tenho capacidade alguma Não posso fazer esse trabalho Imediatamente Os nervos começam a declarar a mesma coisa Sim Respondem eles Recebemos instrução do sistema nervoso central Dizendo que não temos nenhuma capacidade E que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade Devemos nos preparar para fazer parte de uma pessoa incapaz Se ficar dizendo Sou muito velho Sou velho demais Estou cansado E não posso fazer nada Então, de imediato O controle central da fala responde Dando ordens para esse efeito Os nervos respondem Sim Sim, somos velhos Estamos prontos para a sepultura Vamos nos preparar para a desintegração Se alguém continua a dizer que é velho Então essa pessoa logo morre O neurocirurgião continuou O homem nunca devia se aposentar Uma vez que se aposenta Fica repetindo para si mesmo Sou aposentado Todos os nervos começam a reagir De acordo com essa afirmação Tornando-se menos ativos E prontos para uma morte rápida Para uma vida pessoal de sucesso Essa conversa significou muito para mim E teve grande impacto em minha vida Pois pude perceber Que um uso importante da palavra falada É a criação de uma vida pessoal De êxito As pessoas logo se acostumam a falar de maneira negativa Rapaz, como sou pobre Não tenho dinheiro nem para ofertar ao Senhor Quando aparece uma oportunidade Um emprego Com um bom salário O sistema nervoso responde Não posso ser rico Porque ainda não recebi a instrução contrária Do meu centro nervoso Espera-se que eu seja pobre De modo que não posso aceitar esse emprego Não posso dar-me ao luxo De ter dinheiro Coisas iguais se atraem E uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre Atrai a pobreza Essa atração Se permanecer consistente Permitirá que viva sempre na pobreza Exatamente como a Bíblia falou Quase dois mil anos atrás Assim é hoje A ciência médica Recentemente descobriu esse princípio Esse neurocirurgião Disse que as pessoas Deveriam dizer a si mesmas Sou jovem Sou capaz Posso fazer o trabalho de um jovem Não importa qual seja A minha idade cronológica Os nervos dessa pessoa Rejuvenescerão Recebendo o poder e força Do centro nervoso A Bíblia diz claramente Que quem controla a sua língua Controla o corpo inteiro O que você fala Você obtém Se continuar a dizer que é pobre Seu sistema ficará condicionado A atrair a pobreza E você Se sentirá à vontade com ela Prefere ser pobre Mas se a pessoa Se mantém dizendo Que é capaz Que pode alcançar O êxito Então Todo o corpo Será levado Ao êxito Estará pronta A enfrentar Qualquer desafio E a vencê-lo Esse É o motivo Pelo qual Nunca se deve falar De maneira negativa Na Coreia Antes que as pessoas mudem Devem mudar sua linguagem Se não mudarem a maneira de falar Não mudarão a si mesmas Se desejar ver seus filhos transformados Primeiro deve ensiná-los A usar a linguagem adequada Se almeja ver jovens rebeldes E irresponsáveis Transformados em adultos responsáveis Devem ensinar-lhes essa nova linguagem Onde podemos aprender essa nova linguagem? No melhor livro de línguas de todos A Bíblia Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse Adquira a linguagem bíblica Fale palavras de fé Alimente seu sistema nervoso Com vocabulários construtivos Progressivo Produtivo E vitorioso Enuncie essas palavras Continue a repeti-las de modo Que tenha um controle de seu corpo inteiro Assim Você se tornará vitorioso Pois estará completamente condicionado A enfrentar seu ambiente E suas circunstâncias E alcançar o êxito Essa é a primeira razão importante Para usar a palavra falada Criar o poder De ter uma vida pessoal De êxito Para os propósitos de Deus Há um segundo motivo Há um segundo motivo pelo qual Necessitamos do uso do poder criativo Da palavra falada Ela não somente pode nos ajudar A ter êxito em nossa vida Mas o Espírito Santo também precisa Que a usemos a fim de realizar Os propósitos de Deus Quando entrei para o ministério Sentia-me em luta Até no meio de meus sermões E percebia impedimentos em meu espírito Então o Espírito do Senhor Descia a meu espírito E era como se eu estivesse vendo televisão Na tela de minha mente Via tumores desaparecerem Tuberculoses curadas Aleijados que se apoiavam em muletas Repentinamente jogá-las de lado E andar A Coreia está longe dos Estados Unidos Que eu pouco tinha ouvido Desses ministérios de libertação E de cura Até os missionários que me cercavam Ignoravam esse ministério E conversar com eles Só me trouxe mais confusão Cheguei à conclusão De que esse era um impedimento Criado por Satanás Todas as vezes que isso acontecia Eu dizia Espírito de atrapalhação Saia de mim Ordeno que saia de mim Deixe-me Quanto mais eu ordenava Tanto mais claramente Podia ver os doentes sendo curados Fiquei tão desesperado Que quase não conseguia pregar As visões apareciam constantemente De modo Que me dediquei a oração e ao jejum Esperando no Senhor Então ouvi o Senhor dizer a meu coração Filho Isso não é atrapalhação de Satanás Esse é o desejo visual Do Espírito Santo É palavra de sabedoria E de conhecimento Deus deseja curar essas pessoas Mas não o pode fazer Até que você fale Não Respondi Não creio nisso Deus pode fazer tudo Sem que eu jamais tenha de dizer Uma só palavra Mais tarde Li no primeiro capítulo de Gênesis Era terra sem forma e vazia E o Espírito Santo Parava sobre ela Incubando-a Mas nada acontecia Então Deus me revelou Uma importante verdade Disse ele Lá estava a presença do Espírito Santo A poderosa unção do Espírito Santo Incubando e pairando sobre as águas Aconteceu alguma coisa nessa época? Não respondi Nada aconteceu Então disse Deus Você pode sentir a presença do Espírito Santo Em sua igreja A presença palpitante e penetrante Do Espírito Santo Mas nada acontecerá Alma alguma será salva Lar desfeito algum será reconstruído Até que você diga a palavra Não fique simplesmente implorando As coisas de que precisa Diga a palavra Dê-me o material com o qual eu possa construir Acontecimentos miraculosos Como fiz ao criar o mundo Pronuncie-se Diga Haja luz Ou diga Haja um firmamento A compreensão dessa verdade Marcou um ponto culminante em minha vida Imediatamente pedi perdão a Deus Senhor Sinto muito Vou pronunciar a palavra Mas ainda sentia temor Pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito Também tinha medo de nada acontecer Quando eu falasse O que diriam as pessoas? Assim disse a Deus Senhor Já que tudo isso me assusta um pouco Não vou dizer nada a respeito dos aleijados Que eu vejo curado Ou dos tumores cancerosos Que eu vejo desaparecendo Pai Começarei com dores de cabeça Depois disso ao pregar Visões de cura Não vinham do meu espírito Mas ao ver com os olhos da mente Aleijados sendo curados Tumores desaparecendo Ignorava-os Eu dizia Alguém aqui está sendo curado De uma dor de cabeça E instantaneamente Essa pessoa Era curada Espantava-me que O simples fato De pronunciar essas coisas Fazia com que Viessem à existência Pouco a pouco Adquiri mais coragem Comecei a falar de sinusites Que tinham sido curadas Depois Da cura de surdos E finalmente Falei de todas as curas Que via com os olhos Da mente Agora Em minha igreja Nas manhãs de domingo Milhares de pessoas Recebem a cura Por meio deste canal Por causa dos horários E da grande quantidade De cultos Tenho de agir rapidamente De modo Que enquanto estou em pé O Senhor me mostra As curas que estão acontecendo E as menciono Simplesmente fecho os olhos E profiro a palavra Em reconhecimento da cura Que foi operada As pessoas se levantam Elas se levantam Quando é mencionada Essa doença particular Da qual foram curadas Durante essa parte do culto Muitas pessoas Em todo o auditório Levantam-se Reivindicando a cura Assim Aprendi um segredo Antes que se diga a palavra O Espírito Santo Não possui o material adequado Com o qual criar Se o Espírito Santo Conceder fé ao seu coração Para remover a montanha Não ore Nem suplique Que a montanha Seja removida Antes diga Seja removida Para o meio do mar E isso acontecerá Se aprender isso E habituar-se a falar Sobre a unção Do Espírito Santo E na fé que Deus lhe dá Então verá Muitos milagres Em sua vida Dar assistência A 50 mil membros Regulares Não é uma tarefa fácil Temos um serviço De atendimento telefônico 24 horas por dia Em nossa igreja E os assistentes Trabalham o dia todo Recebendo chamadas E dando instruções Procuro não deixar Que o número de telefone De minha casa Apareça na lista telefônica Mas as pessoas Sempre acabam descobrindo Meu número E o aparelho Começa a tocar Desde bem tarde da noite Até quase ao amanhecer Do dia seguinte Outras vezes Estou descansando Então o telefone toca Às 22 horas Pastor Diz uma voz Meu neto está com febre alta Por favor Ore por ele Às 23 horas Outra voz soa Ao telefone Meu marido ainda não voltou Do trabalho Por favor Ore por ele E eu oro À meia noite O telefone torna a tocar E uma mulher chorando Me diz Meu esposo chegou aqui em casa E me espancou Ah Isso é terrível Já não desejo viver Assim Tenho de orar por ela À uma hora da madrugada Recebo o telefonema De um homem bêbado Que me diz Minha esposa Frequenta a sua igreja O que o senhor lhe ensina Para que ela se comporte Dessa maneira Então lhe dou Uma explicação detalhada Ainda de madrugada Chega um chamado Do hospital Pastor A pessoa está agonizando Poderia de vir E orar por ela Seu último desejo Antes de morrer É ver o senhor Assim Livro-me do cobertor E saio correndo Para o hospital O telefone toca tanto Que às vezes Simplesmente desligo O fio da tomada Exclamo Simplesmente me recuso A viver dessa maneira Eu vou para a cama Mas o Espírito Santo Fala ao meu coração Você está sendo Um bom pastor O bom pastor Nunca deixa Suas ovelhas Sem ajuda Então Me levanto E ligo o fio de novo Há uma vantagem Quando viajo Para o exterior Finalmente Posso ter uma boa noite De descanso Certa noite Durante um inverno Muito frio Estava bem confortável Na cama Quase adormecendo Quando o telefone tocou O homem perguntou Pastor O senhor me conhece Claro que o conheço Fiz seu casamento Venho me esforçando Por dois anos Com todas as minhas forças Mas nosso casamento Não está funcionando Disse ele Hoje à noite Tivemos uma grande briga E decidimos separar-nos Já dividimos Nossas coisas Mas falta algo A bênção do senhor Casamos com a sua bênção E desejamos Divorciar-nos com ela Que situação Para um pastor Abençoá-los Na união E depois Abençoá-los Na separação Respondi Vocês não podem Esperar até amanhã Está frio demais E já estou na cama Tenho de ir agora? Pastor Respondeu ele Amanhã será tarde demais Estamos nos separando Hoje Não queremos que o senhor Faça um sermão É tarde demais Para isso Não há mais esperança Para nós Simplesmente Venha E nos dê a sua bênção Para que Separamos E nos divorciamos Arrastei-me Para fora da cama E fui para a sala de estar No coração Estava com raiva De Satanás Pensei Isso não é obra Do Espírito Santo E isso é obra Do diabo Ao começar a orar Imediatamente Entrei na quarta dimensão Uma vez que Visões e sonhos São a linguagem Do Espírito Santo Mediante a quarta dimensão Posso incubar A terceira E corrigi-la Ajoelhei-me Fechei os olhos E por intermédio Da cruz de Jesus Cristo Com a ajuda Do Espírito Santo Comecei a ver A família reunida De novo Mentalizei um quadro Claro E orei Ó Deus Torne esse casamento Como a imagem Que tenho Enquanto orava Fui tocado pela fé E no nome de Jesus Cristo Mudei essa situação Para a quarta dimensão A quarta dimensão Com seu poder positivo Era minha De modo que fui Para o apartamento Desse casal O casal vivia Em um fantástico Apartamento de luxo Tinha de tudo Mas ao entrar Senti um calafrio O ódio que existia Entre marido e mulher A pessoa pode ter Todos os bens materiais Do mundo Mas se houver ódio Em sua família As coisas materiais Não serão bênção alguma Ao chegar Encontrei o homem Na sala de estar A esposa Estava no quarto No instante Em que entrei O homem começou A falar mal Da esposa A esposa Então entrou Correndo na sala E foi logo dizendo Não dê ouvidos A ele Ouça o que eu Tenho a dizer E começou a falar Mal do marido Ouvindo o marido Tudo o que ele dizia Parecia certo Mas quando ouvia A esposa Tudo o que ela dizia Também parecia Estar certo E cada um deles Na sua opinião Considerava-se certo Ambos tinham razão E eu fiquei ali Espremido Entre os dois Ambos diziam Que o casamento Estava terminado Não ore por nós Continuavam a repetir Simplesmente Ore por nosso divórcio Mas eu já tinha vencido Essa decisão Da terceira dimensão Ao usar a fórmula Da quarta Em meu coração Confiante Peguei a mão Do marido E a mão da esposa E disse No nome De Jesus Cristo Ordeno Que Satanás Desfaça O laço De ódio Deste casal Nesse instante No poderoso Nome de Jesus Cristo Ordeno Que esses dois Sejam reunidos Que sejam Ternos E unidos Subitamente Senti uma gota Morna Cair sobre a minha mão Ao olhar para o homem Vi que ele estava chorando As lágrimas Escorrendo-lhe Pela face Pensei comigo mesmo Ó Louvado seja Deus Funcionou Ao olhar nos olhos Da esposa Pedi ver Que também estavam cheios de lágrimas Então Uni as mãos deles E disse O que o Senhor uniu Não o separe o homem Nem circunstância alguma Levantei E disse Já vou Os dois acompanharam-me Até o portão Enquanto eu saia Disseram Até logo pastor Louvado seja Deus Respondi Funciona No domingo seguinte Os dois estavam no coral E cantaram Lindamente Depois do culto Apertei a mão dos dois E perguntei a esposa O que aconteceu? Bem Não sabemos Respondeu ela Mas quando o Senhor Disse aquelas palavras E deu ordens Tão fortes Sentimos algo Se desfazer Em nossos corações Foi como se Uma parede Tivesse sido destruída E fomos sacudidos De repente Tivemos a impressão De que talvez Devêssemos tentar Mais uma vez E essa impressão Veio a nós Dois ao mesmo tempo Depois que o Senhor Saiu Passamos toda a noite Desfazendo as malas Pensando No incidente agora Não entendemos Por que brigávamos tanto Por que íamos nos separar Agora Amamos uns ao outro Ainda mais do que antes O Espírito Santo O Espírito Santo Precisa de sua palavra E também da minha Se eu tivesse implorado A eles Ou se tivesse orado Silenciosamente com eles Teria errado o alvo Disse a palavra E ela saiu E criou O Espírito Santo Precisa de sua palavra Definida A palavra falada De fé Jesus proferiu A palavra falada A fim de mudar Situações E de criar O discípulo O discípulo de Jesus Cristo Usaram a palavra falada A fim de criar E de mudar Infelizmente A igreja de Jesus Cristo Parece ter se transformado Em uma eterna mendiga Mendigando E mendigando Com medo de enunciar As palavras de ordem Precisamos Readquirir a arte perdida De expressar Palavras De ordem Para liberar A presença De Cristo Há uma terceira razão Pela qual Usar o poder Da palavra falada Por seu intermédio A pessoa cria E libera A presença De Jesus Cristo Ao abrir a Bíblia E ler Romanos 10 10 Descobrimos que Com o coração Se crê para a justiça Com a boca Se confessa Para a salvação É mediante A confissão da fé Que a pessoa Pode se assegurar Da salvação Que vem somente De Jesus Cristo Em lugar algum Nessa passagem Se diz Que é necessário Que alguém vá Ao céu E de lá Traga Jesus Cristo De volta à terra Afim De conceder A salvação O que se diz É que as palavras Que podem resultar Em salvação Estão pertos Em sua boca E em seu coração Onde está Jesus Cristo? Qual é o seu endereço? Certamente Não é lá nos altos céus Nem embaixo Na terra Jesus Está na palavra dele Onde estão as palavras Que podem salvá-lo? Essas palavras Estão em sua boca E em seu coração Jesus fica limitado Ao que você expressa Assim Como a pessoa Libera o poder De Jesus Mediante a palavra Falada Também pode criar A presença dele Se não falar A palavra de fé Claramente Cristo jamais Será liberado A Bíblia diz Tudo o que vocês ligarem Na terra Terá sido ligado No céu E tudo o que vocês Desligarem na terra Terá sido Desligado no céu Mateus 18 Você tem a responsabilidade A várias igrejas E todos os dias Fala sobre a santificação Santifiquem-se Santifiquem-se Exortam repetidamente Muitas pessoas vão E recebem o toque Da santificação O ministro ali Somente cria A presença do Cristo Santificador Em minha igreja Prego a respeito Do Jesus que salva Do Cristo que santifica Do Salvador que batiza Do bendito Filho de Deus Do Jesus que cura De todos esses aspectos Manifestam em minha igreja Tento criar a presença completa A presença total De Jesus Cristo Sua parte Você cria a presença de Jesus Com a sua boca Se falar a respeito Da salvação O Jesus que salva Aparecerá Se falar Acerca da cura divina Terá o Jesus Que cura Em sua congregação Se falar do Jesus Que realiza milagres Então A presença do Jesus Que opera milagres Será liberada Ele é Limitado Por seus lábios E por suas palavras Ele depende De você E se você não falar Claramente Por causa do temor De Satanás Como é que Cristo Jesus manifestará Seu poder A esta geração Por isso Fale Com audácia Muita gente tem problema Demais no lar Por não edificar Um altar da família Se o pai mantém O altar da família E fala claramente A respeito Da presença de Jesus Cristo em seu lar Pode criar Pode criar Pode criar a presença De Jesus Cristo ali E Jesus vai tomar conta De todos os problemas Daquela família Mais uma vez Que muitos Negligenciam O altar da família Deixam de declarar Com clareza A presença de Jesus Cristo E seus filhos Ficam sem a bênção Completa de Deus Não é necessário Não é necessário esperar Até receber um dom espiritual Especial Sempre digo Que os dons espirituais Residem no Espírito Santo Você mesmo Jamais poderá possuir Um dom espiritual Suponhamos que eu possuísse O dom de curar Então Eu curaria todos Que me procurassem Indiscriminadamente Se eu tivesse o dom O daria a todos Não estaria discernindo Clara ou justamente O Espírito Santo Vê Uma necessidade E permite Que a operação De um dom Flua por meio de alguém Para suprir Essa necessidade É importante lembrar Que todos os dons Residem no Espírito Santo Pois é ele Que habita em sua igreja E que mora Em você Por meio dele É possível ter Todo tipo de ministério Do ensino Da evangelização De missão Pastoral E da cura divina Por seu intermédio Como um canal O Espírito Santo Pode manifestar-se Portanto Não se preocupe Em adquirir Quaisquer dos dons Seja audaz Receba o dom Da audácia E então Diga a palavra Fale a palavra Claramente E crie A presença específica De Jesus Cristo Libere Essa presença Específica De Jesus Cristo Para sua congregação E vai ter resultados Específicos O pai pode criar A presença De Jesus Cristo No lar Por meio De sua palavra Falada E Jesus Encarrega-se De todos os problemas Da família Da mesma forma Vou a minha igreja Afim de falar A mensagem De plantar Sementes específicas E de colher Resultados Específicos Percebo Percebo Uma grande falha Nos cultos Realizados Nos Estados Unidos Os pastores Norte-americanos Entregam mensagens Fantásticas As suas congregações Mas logo após o culto As pessoas São despedidas E vão embora Não se dá tempo Mais tempo Para orar junto Deixe que as palavras Sejam dirigidas Se isso fosse feito Seriam vistos Mais resultados Nos ministérios Desses pastores Finalmente As palavras Moldam sua vida Pois o centro nervoso Da fala Controla todos Os outros nervos É por isso Que falar em línguas É o sinal inicial Do batismo No Espírito Santo Quando o Espírito Santo Domina o centro Da fala Domina todos Os nervos do corpo E controla O corpo inteiro Assim Quando falamos Em outras línguas Estamos cheios Do Espírito Santo Fale a palavra Para controlar E sujeitar Completamente Seu corpo E sua vida Entregue a palavra Para o Espírito Santo De modo que Ele crie Algo com ela Então Crie E libere A presença De Jesus Cristo Por sua palavra Falada Pregue a palavra A palavra Falada Tem poder Quando a palavra É liberada É ela que realiza Os milagres E não a pessoa Que a emitiu Deus Não usa por você Estar completamente Santificado Pois enquanto O cristão viver Estará lutando Contra a carne Deus o usa Por sua fé Irmãos Irmãos Empreguemos a palavra Falada Para ter êxito Em nossa vida Para fornecer O material Com o qual O Espírito Santo Possa criar E liberar A presença De Jesus Cristo Lembre-se De que Cristo Depende de você E de sua palavra Falada A fim de liberar Sua presença O que vai fazer Com esse Jesus Que leva Em sua língua Vai Liberá-lo Para a bênção Do outro Ou vai trancá-lo Com uma língua Silente E com uma boca Fechada Que Deus o abençoe Ao tomar Sua decisão Com a graça De Deus Concluímos aqui Mais uma parte Desse livro Abençoado De David Yongcho A quarta Dimensão Este é o canal Ildo Pulsini Se você ainda Não é inscrito Se inscreva Aperte o sininho Para que você possa Receber As outras Notificações Quero lembrar você Que na descrição Do vídeo Você encontra A playlist De todos Os outros capítulos Que Deus te abençoe Fique na paz